É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, canal 4, aqui é a praia do Boqueirão, avenida Bartolomeu de Gusmão, numa avenida bastante movimentada da praia, né? Aqui temos o canal 4, que é a divisa daqui pra cá, vira a praia do Imbaré. Estou aqui pra fazer um passeio com você, faz um tempo que eu não faço uns vídeos aqui sobre a cidade, os quiosques, a praia, então vamos fazer um passeiozinho, olha só como ficaram hoje, é uma coisa que eu estava prestando atenção, que eles mudaram. Os quiosques resolveram fazer uma iluminação, uma iluminação com luz de LED, hoje em dia o LED torna-se bastante econômico, né? E até resistente com relação à chuva, à umidade. Notem que temos também a ciclovia aqui, bastante movimentada, porque as pessoas em Santos, além do turismo, claro, utilizam a ciclovia pra se locomover pra trabalho, escola, enfim. Vamos entrar aqui, tem a água de coco. Água de coco, água de coco aqui R$10,00, hein? Pra gente marcar o preço, mas tem lugares que a água de coco não tem esse preço. Aqui temos hoje, pontuando pra você, é dia 23 de setembro de 2024, uma segunda-feira à noite. Hoje, estamos aqui na areia da praia, aqui com certeza nós estamos aqui numa maré baixa, porque a extensão de terra, de areia, aliás, a faixa de areia está bem grande. Na parte junto à água, as pessoas gostam de correr, gostam de se exercitar. Ao longo da praia também existem aí grupos que se reúnem pra fazer ginástica, geralmente ali. E olha, aqui temos, vamos chegar, parar aqui pra mostrar pra vocês, a Orla de Santos. Vocês lembram que algum tempo atrás, a Orla de Santos chegou a ficar às escuras, porque houve grande furto de cabos de energia. Exatamente, os cabos de energia foram furtados, e aí ficamos às escuras aqui. E olha, as pessoas se acostumaram com essa iluminação, se acostumaram a conter essa segurança, essa visibilidade. Enfim, então foi algo assim que todo mundo ficou muito chateado, né? Porque, e hoje em dia, criaram alguns dispositivos pra evitar esse tipo de roubo. Por exemplo, agora são, deixa eu ver que horas são agora, são 6h34 da noite, né? 6h34, então temos aqui as pessoas já saem do trabalho, saem de suas atividades, e vão aí fazer uma caminhada, uma corrida aqui. Hoje já estamos na primavera 2024, então já não tá tanto frio, tem um ventinho gelado, mas nada do outro mundo. E aqui tá, pertinho da beira da água. Aquele contato, né, com a água do mar aí, pisando nesta praia aqui de Santos, na praia do Boqueirão, na praia do Imbaré, onde estou agora. E dá pra fazer uma caminhada bem grande, porque são 7km de praia. Então, se você quiser correr, andar pela praia, você pode percorrer, são 7km de praia. Mais uma vez, sempre agradecendo a você, que sempre participa, gosta aí dos meus vídeos, do conteúdo deste canal. Quando eu encontro na rua, as pessoas falam, Oi, Mílio, eu vejo você, eu vejo o seu canal. Eu acho tão legal isso aí, esse carinho, essa atenção. Então, é algo bastante gratificante, estimulante mesmo. Ok? O mar tá tranquilo. O mar de Santos, ele é tranquilo, né? Geralmente, só quando tem aquela ressaca, é que realmente a gente fica assim, que a água avança no mar, na areia, né? Olha, lá ao fundo, vocês reparem aquela sombra, a ilha Urubuqueçaba, à direita, e aquela outra ilha que está à esquerda, que tem uma luzinha ali, é a ilha Porchat, já em São Vicente. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço e até a próxima.